Outra situação também que a gente vê muito, a respeito da internet, é que às vezes você fala palavrões, meio rasgadas na sua fala. E como é que é isso? É normal? Você acha normal? Não chega a ser muito normal, mas o que acontece? Eu viralizei pregando rasgado, né? Então, por eu pregar dessa forma, as pessoas não entendem. Só que o que acontece? Eu sou o que eu sou e eles ocultam o que eles são, porque eles falam que eu sou boca podre, só que eles fazem coisa pior no oculto e eu não, eu mostro a realidade do que eu sou de verdade, entendeu? A raiva deles é essa, porque eles me perseguem, porque eles são podres no oculto, mas não tem que mostrar o que são, entendeu? Você acha que a gente sofre algum tipo de preconceito por causa desse seu linguajar rasgado nas igrejas? Demais! Eu estou sendo bloqueada em todas as minhas redes sociais, denuncio minhas lives toda hora. É mesmo? É 24 horas perseguição. 24 horas. O que você fala que causa tanto esse espanto? Fala alguma coisa aí. Nada de mais, nada de mais, nada de mais. Só coisas que eu e o senhor têm. Agora a gente está falando muito chico, né? Órgula genital. O órgula genital, o que é órgula genital? Você vai ensinar seu filho a fazer xixi? Sim. Então, você vai falar assim para ele. Filho, pega o teu pintinho ou teu peru, vai ali no banheiro, faz xixi ali. Não, você vai falar, filho, leva teu órgula genital para lá? É assim que o senhor vai falar para o teu filho? Não. Mas eles me matam, querem me matar, porque eu falo no rasgado, xereca, peru, essas coisas que eles acham que é o escândalo do escândalo. Só que eles falam que é o pior. Mas parece na pregação? Não. Na pregação, vai porque... Aqui na internet, a gente rasga mais gostoso, né? A gente vai dizer que a gente rasga, mas não é tanto assim. Entendi, entendi. Mas isso também atrai, né? Isso também atrai seguidor, porque o pessoal, ela é natural, fala sem vergonha, né? É, atraiu muita gente e eu já ajudei muita gente também. As pessoas que estão aqui, né? Que com certeza, se os comentários estivessem ali, já estariam me xingando muito. E eu, por mim, não estou nem aí. Se o senhor pode ativar os comentários, que eu gosto. Só se eu xingamos um pouco esses fariseus. Quer falar que os fariseus? O que é que os fariseus? Não é fariseus. Me fala uma coisa. E esse seu jeito rasgado também acaba... Seu jeito, não rasgado, mas sincero de pregar, ajuda na hora de pedir oferta? Aqui na internet está demais. Eles só querem rir bastante comigo. Porque eu tenho feito live aqui de descontração, né? Tem ajudado muito a gente na depressão. Então, a gente xinga bastante eles. Faz eles sorrirem. Eles me xingam. E aquela... Aí, o que acontece? Eles não liberam. Não liberam de jeito nenhum. Está travando tudo. Não abre de jeito nenhum. Olha, eu já falei para os 10 filhos da Vitória. Já falei com o senhor. O senhor vira a Vitória que está bravo. Olha, eu já falei com o senhor... Eu tô falando. E aí